Isis Valverde de biquíni pequeno, deixando aparecer tudo. Aqui no canal Notícias Top Play, você acompanha as famosas mais lindas da internet. A atriz resolveu fazer algumas fotos em seu Instagram oficial, que atualmente já conta com mais de 27 milhões de seguidores. Isis Valverde também influenciadora digital, a famosa de biquíni pousou mostrando toda a sua boa forma e sua beleza. E como sempre, recebeu muitos elogios dos fãs. A musa surpreendeu os fãs que a acompanham nas redes sociais ao publicar uma nova e arrasadora sequência de fotos. Em cliques postados no Instagram, a estrela aparece belíssima e super provocante ao escolher um look ousado para participar de um evento de moda. Isis Valverde postou mais fotos um tanto quanto peculiar. A famosa é praticante de yoga e vive compartilhando os momentos de treino nas redes sociais. A atriz costuma impressionar com a flexibilidade, porém dessa vez ela foi além com um clique em uma pose de tatu bola. Antes de continuar, deixe o like e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os conteúdos em primeira mão. Desta vez, Isis Valverde decidiu surgir bem à vontade em um novo clique no Instagram. A celebridade inovou no novo registro e impressionou os seguidores com seu traje de banho. A artista que sempre posta a rotina de treinos nas redes sociais, deixou os fãs chocados com a barriga trincada. Que mulher mais linda? Disse uma seguidora. Mulher sua barriga é um sonho. Comentou outra fã. Isis é uma das mais lindas das atrizes falou mais um fã. Foram muitos elogios. Se você gosta de vídeos assim, deixe sua resposta aqui na descrição. Aqui no canal tem muitos vídeos que você vai adorar, não perca tempo. Inscreva-se para acompanhar os vídeos mais tops das famosas.